Olá, boa tarde! Olá, boa tarde! Olá, boa tarde! Atualmente, ele é meu colega na equipe de Correio Eletrônico. Trabalhamos com o Programa Expresso. Para quem tiver dúvidas, quiser passar alguma pergunta, algum comentário, pode mandar para o e-mail www.sisley.com.br ou no Twitter, www.sisley.gov.br e no Facebook, www.facebook.com.br E ao final das palestras, nós vamos ler a pergunta de vocês, então podem ficar à vontade de mandar escrever para a gente. Então, com a palavra, o André Filipe Machado. Boa tarde, gente! Gente, essa palestra aqui visa dar algumas dicas que a gente aprendeu, Adul, sofrendo na vida real. Não tem nada de teoria aqui. Para que possam ajudar outras pessoas a entender um pouco mais dos desafios de fazer o PostgreSQL render bons resultados em alta carga. A gente já conseguiu muito bons resultados, então é prova de que é possível. Se você ainda não conseguiu, é porque ainda não fez tudo o que tem para fazer. Eu não sou o DBA em tempo integral. A gente administra servidores PostgreSQL em part-time. Então, certamente, tem muita coisa que eu tenho que aprender ainda e vocês também. A gente vai só passar mais algumas dicas para economizar tempo das pessoas e aprender por onde tem que procurar. O que a gente já viu é que não existe solução pronta. Qualquer coisa que a gente apresentar aqui não pode fazer copy-paste que vai dar resultados muito ruins. Vocês têm que aprender a analisar a situação que vocês têm. Cada aplicação, cada ambiente é diferente. A gente aprendeu muito aqui quando teve que trabalhar com máquinas grandes. O comportamento do sistema operacional interagindo com o storage, interagindo com a aplicação PostgreSQL é bem diverso de máquinas pequenas. Os desafios são maiores e mais, vamos dizer, exóticos. Em empresas de governo, tudo fica muito grande. Então, a gente tem que lidar com muitos milhares de transações por segundo, muitos milhares de IOPs, muitos usuários simultaneamente conectados. Tudo isso é um desafio que o PostgreSQL consegue atender, sim. Então, a gente está explorando os novos limites. Tudo a gente teve que aprender fazendo, pesquisando por aí, em fontes de consulta. Antes de entrar na palestra, propriamente dita, conversando com algumas pessoas, eu vi aqui, colegas nossos, eu vi uma... Opa! Não, só estou mudando a câmera aqui. Pode falar, pode falar. Eu vi a necessidade do seguinte, a aplicação. Antes de começar a trabalhar no PostgreSQL e no software em volta dele, eu tenho que dizer que a aplicação tem que ser pensada para trabalhar com um banco relacional. Às vezes, querem colocar a aplicação que não foi pensada para isso. Então, você pode ter uma excelente chave de fenda dourada, mas se você tiver pregos na sua mão para pregar numa tábua, vai ser um resultado aquém do ótimo. Então, a gente tem que repensar a aplicação, reanalisar a aplicação. Uma coisa que agora está muito em voga é usar frameworks. Frameworks são muito interessantes, poupam um bocado de trabalho, mas as pessoas começam a perder o contato com o modo de funcionamento dele. Então, uma das coisas que as pessoas esquecem é que a maioria, pelo menos dos frameworks, trabalha com reaproveitamento de conexões, tem um pool interno, às vezes, alguns, e tem um negócio chamado garbage collector. O comportamento do garbage collector com as conexões do PostgreSQL é muito ruim. ruim, em modo geral, a aplicação abre uma conexão, faz o que tem que fazer e larga para o framework trabalhar em cima do... Quer dizer, o garbage collector trabalhar em cima dessa conexão, vendo que não vai ser reaproveitado para mais nada, e dali a alguns segundos ele... Tá bom, eu vou devolver para o banco de dados, para a entidade, vamos chamar assim, banco de dados. O que acontece? Em alta carga, 10 segundos é tempo muito grande, é uma eternidade. Isso aí desaba, faz desabar um ambiente. Então, uma das coisas que a gente aprendeu que dá excelentes resultados, é forçar o garbage collector, o garbage collector não, o framework, a encapsular as operações, as queries que ele enviar dentro de transações. Depois eu vou explicar como é que você aproveita isso bem dentro de um ambiente de infraestrutura. Eu não vou falar aqui de SQL, basicamente, tá? Mas eu estou falando do ponto de vista de infraestrutura. E, pelo amor de Deus, né, gente? Não tem Tânem que resolva uma aplicação mal feita, né? Um SQL de duas páginas, que nem a gente já viu em aplicação, não tem santo que resolva, né? Apesar do projeto PostgreSQL tem 28 anos, se eu não me engano, 28 anos o projeto, algumas das melhores mentes em bancos de dados trabalharam em cima disso aí, no otimizador, no query planner, não tem muito o que fazer se a query for um desastre já de início. Então, faça o teu trabalho, né? Até vou saltar ali, só um pouquinho aqui, ó. Aqui, ó. Gente, por favor, normalizar, mas não exagera, tá? Índices, pelo amor de Deus, gente, índices. E uma coisa que pouca gente conhece dos frameworks trabalhando com objetos são os mapeadores, objeto relacional, produzem, gostam de produzir coisas com muito left outer join. Isso aí é um desastre, é um desastre no resultado para o otimizador trabalhar. Se o mapeadores não estão bem feitos, ele gera muito pano cartesiano também. Pois é, né? Então, é uma tecnologia, não é um milagreiro, gente. Então, façam bem a sua parte, retrabalhem, né? Olha aquele exemplo ali que nem a gente já viu, string usado como inteiro ou float. Isso aí, infelizmente, a gente já viu, né? Então, outra coisa que a gente depois também já viu é particionamento de tabelas. Tem aplicações que não apagam nada, ficam escrevendo, apenas marcando como deleção lógica para a aplicação, mas está lá no banco, está lá no banco, o registro está lá e fica crescendo. Aí, para cinco usuários funciona, para mil funciona, para um milhão já não funciona. e um ano depois não tem disco para guardar a coisa suficiente disso aí, né? Então, tem que pensar isso. O que fazer, né? Então, tem que, de antemão, já pensar nessas coisas aí. É triste? É uma notícia triste, assim. Não adianta desenvolver uma aplicação pensando num recurso infinito. Banco de dados não é um recurso infinito. Quando, apesar de a gente ter acesso na esfera governamental a máquinas e recursos muito grandes, eles não são infinitos. Podem parecer infinitos para meia dúzia de usuários, mas quando a gente tem que atender um milhão de usuários, eles são bem pequenininhos, finitos. Vamos voltar aqui. Opa! E vai ser grande, hein, gente? Ah, como era grande. Vamos lá. Qual é a abordagem estratégica que a gente adota para resolver o problema de bancos de dados? Latência. Primeiro, latência. Segundo, latência. E em terceiro, latência. Depois, tu pensa no resto. Gente, latência. Isso tem que virar um mantra para vocês. Sempre pensar. Ah, mas transfere não sei quantos megabytes por segundo. Não. Não. Qualquer coisinha, qualquer micro, qualquer notebook, até o tablet de vocês é capaz de trabalhar com throughput. Hoje em dia. Não é esse mais o problema. O problema é latência. E aqui, agora, a gente está falando para atender muitos milhares de usuários e o usuário quer clicar, no nosso caso, por exemplo, quer clicar ou apertar o Enter e quer a resposta já. Aí, cada segundo que demora a aplicação para devolver para ele é muito tempo. Ah, não. É muito tempo. Tá, mas e o banco de dados? Acontece que o banco de dados está lá embaixo, bem embaixo, no porão, na casa de máquinas da aplicação. Geralmente, uma aplicação para atender um usuário, um clique de usuário, um Enter, tem que fazer muitas requisições. Às vezes acontece, a aplicação faz isso. Faz muitas requisições ao banco de dados e cada uma delas leva um tempo. um tempo. Soma esse tempo, depois a aplicação tem que processar todos os resultados e no final dá um tempo longo de resposta, de latência de resposta para o usuário. Então, tudo se soma, é um efeito cascata. A gente tem que pensar no melhor resultado, na menor latência possível. A gente aqui vai falar também de rede. Rede, hoje em dia, tem que ter um segmento especial dedicado para o banco, tanto quanto possível se você está falando de muito alto desempenho, de preferência 10 gigabit. Aqui no Brasil, não sei se já está chegando a 40 gigabit, mas lá fora já começou. Fiber Channel, depois eu vou explicar isso é para armazenamento. O armazenamento, gente, gente, armazenamento é o calcanhar de Aquiles de banco de dados. Isso é vital, vital. Nós agora estamos falando em escala governamental, então vamos separar o problema armazenamento do problema processamento. Então não vai estar na mesma máquina. Vai ter uma máquina especial que costuma se chamar de Data Storage Server, que ela só faz uma coisa, armazenada dados, bem, rápido e confiavelmente. Essa é a tarefa dela. Alguém projeta uma máquina especialmente para isso. Tem todo, depois eu vou detalhar um pouco mais, tem todo um conjunto de conhecimento voltado a isso aí. A gente vai, já fez ano passado, uma palestra inicial e depois vai apresentar mais alguma coisa sobre armazenamento. Mas armazenamento tem que ter baixa latência. Memória RAM. Memória RAM é ideal. Por quê? Porque hoje as memórias RAM são milhares de vezes mais rápidas do que o mais rápido storage e armazenamento que a gente tem. O mais rápido disco. Se o armazenamento é o calcanhar de Aquiles e se eu puder manter o processamento trabalhando com dados todo em memória RAM, ótimo. Só que tem um problema. É volátil. Então, uma hora tudo vai ter que parar dentro do armazenamento permanente em algum momento. CPU. Por incrível que pareça, CPU não é mais o maior problema da gente. É um problema, mas não é o maior problema. Estou colocando as coisas quase que na ordem ali de importância para a gente obter uma baixa latência. CPU. Agora nós vamos estar falando aqui de CPU de muitos núcleos. hoje em dia elas não são individualmente mais rápidas, mas você agrupa vários núcleos dentro de uma máquina. O título ali mostrava o exemplo real aqui que a gente tem usado de 40 núcleos com 80 threads. Aí você dá lá um top na máquina e enxerga 80 núcleos. Não é bem assim. Eu já explico isso para vocês. Também tem que se preocupar com o kernel e o software, todo o software envolvido, o próprio PostgreSQL, qual o kernel, qual se o kernel é Linux, não é Linux, se é Solaris, não é Solaris, essas coisas assim. E lá no fim tem o tuning. Por que que eu botei no fim o tuning? Porque a última coisa, não adianta, se você errou lá no início, não adianta, não tem o que fazer, você não vai conseguir consertar mexendo em parâmetro do PostgreSQL. Você vai dar só uma ajeitadinha, mas não tem mágica. Errou no início, vai terminar errado, insuficiente. E a gente não vai conseguir dar resposta para o projeto que a gente estava querendo colocar em produção. Então, de novo, não existe tuning que conserte a aplicação mal feita. é a realidade. Não adianta empurrar. Ah, é culpa do DBA de produção que não conseguiu tunar o banco. Não existe, cara. Ele não é santo milagreiro. Se a aplicação está mal feita, ela vai continuar mal feita. Só um pouco mais rápida, mas continua mal feita. Agora, quando você melhora a aplicação, ele consegue uma estrada reta e plana para correr. e aí vai ficar tudo mais fácil e a aplicação vai render bons resultados. Vamos falar um pouquinho aqui da rede. Gente, rede, 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 rede. Começa ali com Enterprise Grade. O que que eu estou falando? Quero falar aqui de coisas que o pessoal passa despercebido. cabo, gente, cabo é importante. Tem o cabo Xing Ling, tem o cabo First Class Enterprise. Ah, um é um real, outro cinquenta reais o metro. Por quê? Porque vai ter um desempenho melhor, não vai ter cross talk, toda aquela história. Eu não sou de rede, não sou de equipes de rede, mas vocês conversem com um arquiteto de redes, ele vai explicar todos esses detalhes para vocês. e infelizmente não tem milagre. Se tem que economizar até no conector ali, você pode escolher tudo direitinho, economizou demais no conector, vai se dar mal. Roteadores, por exemplo, por que que tem um roteador Xing Ling de cinquenta reais e outro de cinquenta mil reais? Porque tem que ter capacidade real de ir lá no silício de colocar, processar pacotes de rede em alta velocidade e baixa latência. Isso é packets per second, por canal. E não adianta, sai caro, não adianta. então vocês tomem muito cuidado, conversem, sejam amigos do engenheiro de redes e peçam uma boa configuração de baixa latência. Ah, e vai passar por uma DMZ diferente, aí vai ter todo o firewall, o IPS, o IDS, tudo no meio do caminho e não está configurado adequadamente para lidar com o tráfego que vocês vão gerar, pronto, danou-se. Você pode ter uma super máquina, ótima aplicação e ela morre, fica afunilada ali em algum lugar, vamos chamar assim, em algum lugar no meio da rede e não chega e nem sai da máquina do jeito que você gostaria que chegasse. Se você vai usar a SCSI para fazer o armazenamento, primeiro, ali, 10 gigabit, por favor, em escala governamental não dá para falar em algo menos que isso, por favor. Tem que ter um segmento exclusivo, tudo uma rede separada, placa dedicada, roteador dedicado, tudo dedicado para diminuir a latência, porque se não dá colisão nos pacotes de rede, tudo fica mais lento. Vai funcionar? Claro que vai funcionar, a TCP está aí há décadas e funcionando, só que aumenta a latência e o que que é a regra número 1, a número 2 e a número 3? Latência, latência, latência. Gente, repitam isso até dormindo. Multipet, tem que ter caminhos alternativos para caso de falha, tanto de rede quanto de disco, se for rede fibra ótica, também. ah, mas qual é o problema, não sei o que, falha, gente, falham, falham. Ah, mas nunca dá, vai dar problema, em escala governamental, dá alguma hora, ah, mas é só quando alinha Saturno com Mercúrio, vai alinhar. E na terceira lua, vai, vai. Ah, mas a probabilidade de 1 em 1 bilhão, vai, vai, escuta o que eu estou dizendo, prestem atenção. Fibra ótica ali, Fiber Channel, ainda é o rei no mercado de armazenamento, por quê? Por causa da latência e da priorização de tráfego. Isso ainda não é um padrão para resolver na rede TCP com a SCSI, que funcione bem, bem. Tem alguns fabricantes tentando puxar isso. Claro que o cenário muda, daqui a uns seis meses pode estar tudo mudado. Mas a rede de fibra ótica é bem cara. Mas, atualmente, vá lá, converse com o seu engenheiro de rede, veja lá o que tem de alternativas, pode ser que já tenha algum roteador padronizado de rede 10 gigabit que consiga priorizar tráfego e mesmo com aquelas medidas todas de segmentação, uso exclusivo tudo para a rede, de armazenamento separada da rede de dados, aí você consiga ter uma latência baixa. Pode ser, mas ainda eu diria assim, em caso de dúvida, não economize demais e vai de fibra ótica para o armazenamento. vamos falar do storage. É o que eu acabei de falar ali, fiber channel 8 gigabit, agora já tem aparecido mais. A SCSI funciona, mas as latências ainda são um pouco maiores por causa daqueles problemas que eu falei que não tem um protocolo padronizado 100% que todo mundo aceite ainda, que cada um, o fabricante tenta puxar a brasa para a sua sardinha, da priorização de tráfego, mas funciona, mas em escala governamental ainda eu ficaria com a fibra ótica, fiber channel lá, as placas HBA, etc., tudo direitinho. ZFS é uma excelente tecnologia básica para usar para o storage, que já foi objeto de uma outra palestra, a gente vai ter que falar de novo disso mais, e as tecnologias hoje em dia onde funcionam bem, está ali um exemplo que tem no FreeNAS, sendo direto, que implementa a tecnologia básica, tem o OpenIndiana com o NAPT, que é uma interface gráfica em cima do OpenIndiana, e tem o fabricante aí, o Nexenta, fornecendo uma versão comercial. E isso aí tudo é para fazer storage, esses sistemas aí não fazem outra coisa que não armazenamento. RAID? RAID, olha, funciona para o departamento, na escala que nós estamos falando aqui, é insuficiente, gente, esqueçam, não vai dar conta, não das escalas que a gente está fazendo aqui, não dá mais, vocês estão agora trabalhando num outro patamar, patamar governamental, e tudo Enterprise Grade. Enterprise, pelo amor de Deus, aquele disco de notebook não funciona. Só para vocês terem uma ideia, nas letrinhas miúdas, os fabricantes de disco para notebook, para dar um exemplo, ou para desktop, dizem que as medidas de confiabilidade até dar uma falha, é para 30% do dia, de um ciclo de 8 horas, se eu não me engano, e 30% desse tempo ainda ligado. Quer dizer, só no horário comercial e ligar 30%. Ah, gente, não é assim, para servidor tem que ficar funcionando 24 por 7, 365 dias por ano, cara, é assim, e carga e carga em cima dele, o tempo todo. Os discos armazenamento Enterprise Grade são fabricados para isso. Aí vocês vão descobrir que é muito mais caro, infelizmente, é a realidade, são bem mais caros, mas é o que vocês precisam utilizar para obter um resultado confiável. Interface SAIS, SATA esquece. RAM, SSD, para desempenho estelar de armazenamento, infelizmente, custo estelar, estratosférico, interplanetário também, e single level flash SSD, que é uma tecnologia muito mais cara, infelizmente, do que as SSD que a gente usa por aí no seu notebook em casa. Ah, mas eu paguei, sei lá, 200, 300 pilas. Não, aqui nós estamos falando tudo acima na casa dos milhares de reais por cada disquinho, infelizmente, é assim. Tá? Vamos falar um pouquinho mais aqui de... do hardware. Bom, gente, memória, memória, memória é ECC, com correção de erros, tá? E comprar tudo uma vez só, tá? Máquinas grandes são em arquitetura não uniforme, numa. Aí dá uma pesquisada aí na Wikipédia para vocês verem como é que é isso aí. Não é mais viável fazer SMP, symmetrical. Não é mais. Então, todas as máquinas grandes hoje em dia são arquitetura numa. e isso vai ter implicações para o kernel e para a aplicação depois. No caso da CPU, o que eu vou... Ali, aquela frase hipertreading é fake. Fake. 5% mais de silício dá até 30% mais de desempenho. E, às vezes, piora, dependendo da aplicação. Isso está lá nas letrinhas bem miudinhas, bem escondidinhas, tem que cavocar muito no site deles para achar isso aí. Se você pode escolher, usa núcleo real, conta núcleo real. Ah, esses aí, e esses aí de hipertreading? Bom, põe como desconto, sei lá, etc. Não leva muito eles em conta, porque é até, até, aquele, eu friso muito, aquele até, depende da instrução, depende da concorrência na máquina, ele pode ajudar ou até piorar. Na hora de escolher a CPU, cache L1, L2 e L3. L1 é estratosfericamente caro, o L2 é pornograficamente caro, e o L3 é estupidamente caro. Mais ou menos nessa ordem, tá, gente? E também vocês descobrem nas letrinhas miúdas, prestem atenção, e essa relação de cache L1, L2 e L3, também tem a ver com a arquitetura Numa e o chipset de apoio da máquina. É tudo interligado, gente. Que também tem a ver daí com o kernel. Com qual kernel vocês vão utilizar para trabalhar na máquina. E aí vocês olham, ah, mas eu peguei uma máquina que parecia igual a do vizinho e não dá bom resultado. É porque está aí nessas letrinhas aí, miúdas, a diferença, tá? Então, um usa HT, outro não usa HT, um tem mais cache em um que o outro, o outro tem mais cache L2 que o outro, o outro nem tem cache L3, por aí vai, né? Então, há sofrimentos de variados níveis aí. Então, tem que prestar atenção nesses detalhes. Uma frase que eu uso muito ali na área é o diabo mora nos detalhes, tá? E é, infelizmente, bem real. Bem real mesmo, tá? Vamos prosseguir aqui. Software, a distroversão do kernel. O que a gente descobriu aí? Desculpa, só um pouquinho. com base nessas coisas de hardware que a gente tava falando ali, a gente descobriu que nem todo kernel é igual ao outro. E mesmo entre kernels, 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 kernels modernos, há diferença. Há diferença, sim. O que que a gente descobriu? Entre os kernels que estão em voga ultimamente, os descendentes do solares, open solares, são que escalam melhor em máquinas bem grandes, seguidos por kernels recentes de Linux. E recentes, falei recente? Já falei? falei, né? De FreeBSD. Quando a a Sun abriu o código do Solaris alguns anos atrás, acho que foi 2005, 2006, não me lembro bem quando que eles abriram o código, o pessoal todo começou a olhar com atenção algumas ideias que tinham lá. Isso foi polinizando, vamos dizer, polinizando ideias e conceitos em outros kernels. o pessoal foi aprendendo e aprendendo bem, né? Mas uma coisa importante aí é aquela no caso do Linux, que é, digamos, um kernel bem popular, vocês têm que usar pelo menos o kernel 3.2 e melhor ainda acima do 3.10. Hoje em dia já está o 3.12 no Debian, logo o 3.14 que foi declarado LTS pelo pessoal do kernel mesmo, do kernel Linux. Então, vai se dedicar bastante. O pessoal adotou bastante ideias interessantes para diminuir os locks com tensão lá, spin locks dentro do kernel. Então, o resultado é bem diferente, gente. Então, ah, mas o PostgreSQL no Linux não funciona. Funciona bem, máquina grande, se você usar um kernel projetado para máquina grande. Quem um pouquinho mais para trás está hoje em dia é o pessoal do FreeBSD porque eles tinham um problema logístico. Não estavam tendo acesso a máquinas grandes, não davam. É que não estão andando na rua assim, pegue aqui sua máquina de 40 núcleos e 512 de RAM, né? Mas começou a aparecer, depois eu mostro para vocês aqui. Ah, eu tenho um desenho que eu fiz aqui, tem uma outra página, deixa eu sair aqui, que vai mostrar essa questão para vocês. Vocês acessem aí o Comunidade Expresso CERPO.gov.br, vão lá na documentação e ali no MEI eu já registro várias coisas aqui sobre PostgreSQL, tá? aqui já tá aberto e aqui tem algum zoom aí porque tá pequenininho tá pequenininho? É sim deixa eu ver aqui aí tiro ó tá? Olha aí tá? Aqui tem algumas explicações vamos ver se agora cabe o gráfico na tela vou ter que diminuir aqui um pouquinho oh tá ficando pior gente que coisa a imagem não variou não bug vou pegar aqui do principal aqui vou descer porque eu quero mostrar a imagem o desenho aqui depois eu volto pra cá aqui isso aqui ó gente isso aí é um desenho do simplificado só pra vocês entenderem o que eu vou falar aí do desempenho relativo é uma simplificação assim absurdamente simples tá? e claro 2013 eu até anotei ali depois já mostro pra vocês que as coisas já estão mudando basicamente basicamente esse seria um critério muito assim overview muito abstrato muito de longe pra vocês analisarem a questão da performance no caso o ponto mais aproximado de intersecção de desempenho onde não faz diferença nenhum tipo de kernel é ali em torno de 32 núcleos mas notoriamente o Ilumus tem um overhead o que que era esse Ilumus? Ilumus é o é o sucessor atual do que era o Open Solaris que era o sucessor do Solaris depois depois que a Sun foi comprada pela Oracle a Oracle fechou de novo o o código tá e o Ilumus prosseguiu foi aí que o Open Solaris virou o Ilumus e o kernel saiu Ilumus não é uma distro é um kernel assim como Linux não é uma distro Linux é só o kernel você quer uma distro aí tem o Debian tem o Red Hat tem o Suzy tem o Mandrake Mandriva tem o outros tá tem vários tem o Slackware isso é uma distro onde você agrupa o kernel um monte de software em volta pra ter algo pra usar tá mas no caso o Ilumus da origem ali um pouco mais acima falo ali quem tiver curiosidade versão do kernel BSD Ilumus aqui assim tem uns links pra quem quiser ver essa história aí do que deu origem tá mas notoriamente ainda hoje o Ilumus tá na frente pra máquinas grandes ele começa com overhead maior por isso tem um desempenho menor em máquinas pequenas mas em máquinas grandes ele é notoriamente mais rápido tá mas o Linux segue trabalhando segue trabalhando segue melhorando em 2013 olha aí o cenário de análise essa análise foi feita em 2013 era mais ou menos assim que a gente podia pensar o gráfico real é um monte de curvas né ah pra 24 núcleos é uma situação pra 12 núcleos é outro pra 8 núcleos é outro pra 48 núcleos é ainda outro é um conjunto de curvas mas a gente pode pensar assim tá agora eu vou escolher só com base nesse critério não gente porque se não tem ninguém na empresa que sabe trabalhar com uma distro tipo Open Indiana ou SmartOS dentro dentro da empresa pra trabalhar e manter isso confiavelmente é um socorro você não tem suporte então abre um contrato de suporte e contrata alguém pra manter isso pra você mas se tiver um contrato de suporte se tiver gente da empresa disposta a aprender e administrar com qualidade com esforço isso aí direitinho aí vai ter bom resultado ah mas a nossa turma aqui só aprendeu o Linux bom gente então é no Linux porque é onde vocês estão confiáveis vocês não tem tempo também não tem vontade então fica no Linux muito bem ah mas eu tenho expertise no FreeBSD muito bem você não tem tempo nem vontade de aprender outro então tá fica nesse critério tá mas por favor agora tem essa noção aí né você tem alternativas de escolha quando as coisas aumentarem tá vamos voltar pra nossa apresentação aqui depois eu mostro pra vocês mais daqui sistemas de arquivo sistema de arquivo XFS ou ZFS um desses dois QS X3 X4 ou qualquer outra coisinha aí o que dá bom desempenho são esses dois aí ah mas o XFS é mais lento no benchmark aqui que eu fiz copiando uma ISO gente isso não tem nada que ver do jeito que um banco de dados trabalha um banco de dados trabalha com transações de arquivos pequenos aleatórios escrita síncrona e em paralelo muitas operações em paralelo tá isso não é o jeito que você usa no seu notebook não é do jeito que você usa no seu desktop ou no media center lá da casa ou no servidor de mídia da empresa também é diferente isso tá então você tem que pensar é uma aplicação bem específica com necessidades específicas a única vantagem assim maior que eu vejo no banco de dados é que ele tem um tamanho de arquivo bem definido no caso do PostgreSQL é 8K ele escreve em 8K pode escrever até 32K mas aí você tem que recompilar com a opção mas isso é um cenário desgraçado para qualquer sistema de arquivo e qualquer armazenamento depois a gente volta a trabalhar nisso aí os EFS também pode trabalhar desse jeito aí se você ou ajustar para trabalhar com arquivo de tamanho de bloco fixo né e pode se dar muito bem ou se você errar o dimensionamento vai ficar muito ruim mas tudo tem tâne tá gente por favor pensem nisso aí esqueçam o resto vamos falar aqui um pouquinho mais dos outros softwares PostgreSQL 9.2 9.2 alô 9.2 ou maior a diferença de desempenho do 9.1 para o 9.2 é tão grande que eu acho que eles tinham que trocar para uma major version tinha que passar a ser 10 o pessoal trabalhou muito para eliminar gargalos dentro do PostgreSQL em máquinas grandes trabalhou muito mas muito mesmo assim ó você ganha uns 30% de desempenho grosso modo hein grosso modo 30% só de trocar essa versão para máquina grande máquina grande máquina pequena não vai fazer diferença o PostgreSQL já era muito bom em máquina pequena ah eu tenho 16 núcleos não vai notar quase nada aqui nós estamos falando de máquina que trabalha sobre 80 threads 80 e as máquinas estão ficando cada vez maior já tem chip da AMD trabalhando com 15 núcleos reais dentro de um chip só e essa coisa vai aumentar gente tendência parece que é essa aí eles aumentarem por quê? porque aumenta a localidade de dados aí aqueles caches L1 L2 L3 aí tem implicações no Numa tudo interligado aí gente tá aqui outra intervenção software dois softwares extremamente importantes pra quem quer trabalhar em escala grande PGPool 2 ou o PGBouncer ultimamente aqui a gente tem preferido usar o PGBouncer por quê? porque ele possibilita o pool de conexões em modo de transações lembra que eu falei ali no início de que a aplicação deveria encapsular as queries dentro de uma transação olha aí ó tá interligando aqui por quê? porque aí o o PGBouncer consegue ler a query que tá entrando vê que abriu a conexão prende a conexão pra aquela aquele processo da aplicação e segura ela só até vir o commit mas o PGBouncer é o connection pool? é ele faz o pool de conexão tá e ele tem esse modo de operação aí de modo transacional que a gente chama assim apelidou ele modo transacional é super super interessante isso aí individualmente passar de pool de conexão pra pra modo conexão simples como qualquer um deles faz pro modo transacional nos possibilitou assim ganhos olha quase 40% acho que eu me lembro assim ganho muito grande muito grande de aproveitar o uso da máquina senão você obtém uma coisa muito estranha você não tem carga de CPU mas a máquina tá toda ocupada com as conexões ué como assim e não libera e não libera assim porque o garbage collector não liberou a conexão ela tá presa no pool de conexão da aplicação e o garbage collector ainda não passou por ali pra liberar então ela não tá fazendo nada o posto que está com o processo parado preso numa conexão sem executar query nenhuma então tá parado não desocupou então tá preso sem fazer nada com o PGE Bouncer a gente consegue liberar assim que termina a query porque ele tá no modo transacional e a aplicação ah desculpa eu tô batendo na mesa tá o PGE Bouncer consegue liberar rapidamente e esse é o truque e por que que você usa pool de conexão gente por causa da latência como assim porque em qualquer manual de configuração de servidor SQL vocês vão ver aí a gente não o pessoal de POSGAS não inventou isso se o o servidor de banco é multiprocesso não é multitreaded multiprocesso uma conexão é um processo tá e se você abre uma conexão você diz pra fazer um fork de mais um processo se você faz um fork de mais um processo vai ocupar os núcleos e vai ocupar ou não vai dar mais chaveamento de contexto se você tiver muito mais processo que o número de núcleos e a máquina não for rápido o suficiente você vai gastar muito tempo chaveando contexto em vez de atender as queries não sei se eu consegui explicar isso espero ter conseguido então você não vai ter trabalho útil vai estar gerando calor só calor atrito interno dentro do querno em vez de estar atendendo o query então o que que se diz assim se você não tem se você tem uma rede rápida ou a aplicação roda no mesmo servidor do banco que não é recomendável em modo geral não é modo geral não existe resposta definitiva nada é dogma se não não roda no mesmo e tem uma rede rápida você consegue alimentar de queries e recolher o resultado das queries muito rapidamente então você pode ou melhor deve se limitar a poucos processos dentro da máquina se você tem uma rede muito lenta até vai demorar muito a query executa rápido mas demora entre começar a receber e terminar de receber a query e depois demora para enviar o dataset de retorno para a aplicação o que não é o caso o que que a gente falou lá no início você tem que ter rede rápida para alimentar manter bem alimentado o servidor de bancos então de modo geral você não deve superar assim ó é não é dogma isso é só ponto de início de experimentação para cada cenário cada um cada um mais ou menos o dobro de processos para o dobro do número de núcleos você tem 40 núcleos você usa mais ou menos 80 processos que são 80 conexões do post SQL você tem 80 processos disponíveis núcleos disponíveis você usa até 160 ah pode usar um pouquinho mais pode cada vez que você aumenta um pouquinho mais você vai aumentar aquele porcento cis lá que aparece na carga de processador tá e vai gerar calor em vez de gerar resultado dataset para o usuário e vai aumentar latência se você gerar calor você acaba gerando latência tá então muito cuidado com isso pode ser um pouquinho mais pode ser um pouquinho menos é por aí vocês vão ter que experimentar tá aqui eu botei uma recomendação que eu tinha encontrado usar o comando pré-link ali para evitar a invalidação de cache L1 mas realmente isso é tem perigos tá eu diria para fazer isso com extremo cuidado oi vai fazer uma hora já a gente por favor se a Gabriela está escutando avisa a gente se a gente pode continuar tá sim links talvez eu botei ali links simbólicos ali mas também é muito cuidado que dá bons resultados IRQ balance hoje em dia as distos estão praticamente instalando por default isso que vai distribuir as IRQs por vários núcleos da máquina Heavy GED aí não sei se pronunciasse mas vamos lá que aumenta um programa que gera acelera a geração de números randômicos para a entropia do kernel mas que droga é essa gente isso aí derrubou o Google uns tempos atrás que eles não conheciam os efeitos colaterais disso aí para qualquer conexão criptografada oi? express também é pois é mas a gente aprendeu antes que o Google isso aí gera os números randômicos e qualquer coisa como uma conexão criptografada acaba utilizando número randômico e nós estamos falando de cargas muito grandes o kernel normalmente produz isso aí mas ele tem um pool de números randômicos gerados lá por critérios vários como até ruído de fundo lá etc e se esgota esse pool de conexão todo o processo na máquina para a máquina paralisa não faz mais nada até que o pool o kernel consiga produzir mais números randômicos para encher esse pool de conexões e esse programa aí o que que faz tenta analisar o pool por fora um programinha com o Dimon correndo por fora para assim que cruza um nível da água ele já aciona um núcleo de processador para ir gerando mais números randômicos gente preste atenção isso aí já derrubou o Google no planeta já derrubou uma extensão PG Buffer Cache outra extensão Contrib outra extensão PG Stat Statements pode ser útil nada é obrigatório PG Fooine ou PG Badger para analisar estatísticas depois são programas muito úteis para vocês as estatísticas ali pelo PG Stat Statements e esse aqui para analisar queries lentas realmente executadas é uma boa análise para interagir junto com a equipe de desenvolvimento também outro programa muito útil muito muito útil é o PG Activity e o PG Top virtualizador gente virtualizador eu diria assim de preferência não eu já botei aqui toda interrupção de I.O. é feita por software em virtualizador isso aí gera um problema sério que os núcleos vão ter que compartilhar processamento da aplicação com o gerenciamento de interrupções tem o virtualizador KVM e os virtualizadores Zen e tem outros também mas todos inclusive proprietários vão sofrer desse problema aí alguém tem que executar interrupção de I.O. de entrada de rede e de disco e isso vai ser pelo processador da máquina não vai ser lá pelo chipset lá pela placa etc todos 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 vão sofrer com isso então virtualizador tem limites e as limites são baixos nós estamos falando em carga governamental então realmente prestem muita muita atenção é muito mais prático claro que é muito mais prático mas vai pagar um preço bem alto no desempenho então prestem atenção nisso o que eu chamo de virtualizador light são virtualizadores incorporados dentro do kernel e é basicamente um fracionamento com maior segurança do próprio kernel que está rodando o mais estável o mais histórico que já tem em mais de 10 anos em produção aí é os zones do solares do open solares e dos distros baseados em kernel e lumos hoje em dia tá o jails é do freebsd e o linux container com a administração de docker pro pro linux é o mais recente é o mais verdinho vamos dizer assim e que tem que levar com mais cuidado tá o isso é tipo um cegarrute não oi isso é tipo um cegarrute não vamos pensar assim um cegarrute ultraturbinado tá pensar um pouco mais assim é muito mais que cegarrute mas dá pra pensar similar similar você entra dentro de um desses e vai achar que está numa máquina real tu tem tudo consegue manipular ali tudo tu acha acredita que está numa máquina só pra ti ali mas é bem mais evoluído digamos que o cegarrute tá bem mais completo vamos chamar assim isso é uma alternativa bem bem melhor porque o overhead desses virtualizadores eu chamo de virtualizador light tá é um nome extra oficial é bem bem menor é praticamente zero é quase nada tá e eles não vão interferir quase nada no IO que é o calcanhar de Aquiles dos virtualizadores pesados esses virtualizadores completos ou para virtualizadores aí como KVM Zen ou os proprietários tá os proprietários tem que fazer várias manobras porque eles não adivinham que vai lá rodar dentro qual é o a pegadinha do virtualizador light virtualizador light de novo é um nome extra oficial ele só roda aquilo que o sistema operacional nativo tá rodando ele afinal ele é um é um pedaço é uma fração daquele sistema que tá ali então você não vai rodar um sistema proprietário dentro do do Debian ou do Red Hat não vai você vai rodar o mesmo Red Hat é aquele que é se diz lá é Debian 7 é Debian 7 que tá rodando ali ponto não roda outra coisa tá vamos passar um pouquinho mais aqui isso aqui eu já falei olha aqui gente aquilo que eu tinha falado pra vocês de diferenças de desempenho tá olha esse gráfico ali tá a fonte de onde eu achei o gráfico né olha a diferença do 9.1 pro 9.2 do Postgres 9.2 a curva verde é 9.1 a mais baixa é 9.1 pra máquinas de alto grande número de núcleos olha é brutal não consigo usar outra palavra é brutal a diferença de desempenho da 9.1 pra 9.2 da 9.2 pra 9.3 teve pequenos ganhos um pouquinho mais de ganho mas é da 9.1 pra 9.2 que você vê essa diferença toda olha ali ó na máquina máquina de 8 núcleos é igual máquina de 16 núcleos não vale a pena o trabalho etc tal agora você tá ali com máquina de 32 núcleos opa já tem que pensar tem que pensar e se quanto mais você sobe o número de núcleos da máquina física no caso máquina física a diferença aumenta muito mais o pessoal agora tá se concentrando em trabalhar um pouquinho mais em máquinas no maior número ainda de núcleos olha lá o gráfico começa a achatar acima de 64 núcleos né e o pessoal tá trabalhando mais um pouco mais acima até onde eu sei mas isso aí também tem interação com o kernel que está em questão tá o kernel do linux notoriamente da 3.2 e pra 3.10 e acima também evoluiu muito teria que repetir o mesmo teste aí com o kernel linux já com o kernel mais novo mas aqui a gente não está preso nas versões homologadas é aí é o que ele está não sei se todos ouviram aqui tem a questão das versões homologadas tá bom aí vocês geralmente as versões homologadas são atreladas às versões que vêm dentro dos repositórios oficiais das distros homologadas homologadas oficialmente tá e aí você vai ter que pesar por exemplo vamos usar um exemplo prático aí o Debian tem backport também tem repositório backport o Red Hat o Red Hat e o CentOS tem as versões aí deles lá mas por exemplo já tem o Red Hat 7 foi lançado há pouco acho em junho ainda em junho e aí já vai ter uma versão mais nova aí e depois sai o contrato né aí tem que negociar com com o fornecedor se ele pode fazer um backport etc e tal no nosso projeto a gente banca os backports porque a gente mantém o sistema mantém o sistema no ar então o risco é nosso o trabalho é nosso 24 por 7 é nosso nós fazemos suporte nós respondemos qualquer problema que dê então a gente bancou isso porque quando viu esse gráfico aqui e quando testou o desempenho é muito diferente quando você olha um post que é SQL 9.1 rodando num kernel mais antigo numa máquina de 80 núcleos você só vê praticamente os os 8 16 primeiros núcleos sendo usados e o resto parado quase não é acionado e a máquina praticamente fica ociosa mas ela não consegue dar conta em algum lugar está engargalando está funilando dentro do kernel e não consegue você empurra 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 com a R para lá e não vai não vai esse é o resultado não vai não anda você empurra e não vai aí você troca o kernel troca a versão de post e tudo começa a acionar e conforme por exemplo o 9.3 já melhora ainda mais um pouquinho não é tão grande é mais um pouquinho mas o kernel linux por exemplo evolui muito mais e aí ele consegue distribuir os processos muito mais homogeneamente entre os núcleos da máquina você consegue dar mais vazão mais rápido dentro dos dos processos na máquina e a latência cai esse é o resultado tudo isso é para a gente conseguir menor latência porque a latência do banco tem influência direta no resultado para o usuário o usuário está lento está lento está lento por que está lento porque ele clica e demora e fica sei lá o reloginho ou a rodinha girando lá rodopiando na tela dele alguma coisa e ele cadê o resultado eu cliquei faz 3 segundos 3 segundos e ainda não veio cadê eu quero eu quero ele quer todo mundo está ansiado ô vida louca está todo mundo nervoso hoje em dia quer clicar e resposta instantânea e tudo isso aqui que a gente está debatendo gente eu nem entrei nas configurações do post vocês notaram nem cheguei lá ainda tudo isso a gente está fazendo para tentar diminuir a latência das respostas do banco para o usuário olha essa curva aí gente olha essa curva se você tem máquina de poucos núcleos não faz diferença agora se você tem máquinas de muitos núcleos faz muita diferença mas muita diferença tem que sentar chamar os gestores chamar fornecedor chamar suporte chamar todo mundo e debater o post que é o projeto post que tem um critério bem definido e bem rígido para liberar versões é um projeto renomadamente estável quando eles liberam uma versão ela já está num grau de estabilidade bem alto nada é definitivo tanto que tem as micro versões 9.2 9.2.1 9.2.2 e assim segue 9.3 9.3.1 pequenos bugs medidas de correção isso todos tem mas eles já atingiram um nível de estabilidade gente a gente destrói as máquinas aqui a gente frita frita as máquinas de banco e post não incomoda é a última coisa que nos preocupa depois que tu configurou funciona ponto funciona é um negócio super estável para a gente em cima do débil não incomoda gente não incomoda tá então como o colega aqui que está na mesa aqui nos perguntou eu acho que vale a pena com esse tipo de ganho se vocês tem que encarar um nível de carga que exige máquinas assim de 40 núcleos 80 núcleos vocês tem que sentar porque olha esse tipo de resultado tem que empurrar para a mesa de negociação você tem que bater na mesa olha deem um jeito estou pagando eu quero um backport para a minha versão de kernel né e por aí vai tá então pensa pensa eu acho e para nós valeu muito a pena tá deixa eu ver outra aqui olha olha esse aqui transactions transactions por segundo tá outro gráfico aqui com número de clientes olha o tipo de ganho que ele conseguiu gente outro outro cara outra fonte outra fonte conseguiu esse tipo de ganho aí que foi uma uma alteração que fizeram aqui tá medindo manteve o kernel e trocou a versão só do post Cris aí também olha o tipo de ganho a ordem de grandeza gente é absurda por favor é o tipo da coisa que com esse tipo quantidade de ganho vale a pena bancar um debate vamos chamar assim um debate intenso aqui eu guardei algumas queries que vai ficar gente tá na internet isso aí tá lá no meu blog eu não vou detalhar não ficar lendo isso aí queries que você pega das estatísticas internas do Postgres tá pra pra saber se os seus índices estão sendo bem usados tá ali no caso você vai usar aquela pg stat statements tá pra pra começar a popular as tabelas internas dele tá 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 aí ó algumas queries que vocês vão poder analisar eu não vou detalhar aqui vocês pegam baixem o arquivo vão lá no meu blog baixem isso aí e comecem a experimentar tá e vê com a sua aplicação não adianta tem que cada um ver a sua aplicação e por favor explain analyze quando vou executar uma query aí vocês vão saber o que está acontecendo lá mas isso aqui é do lado da produção pra ver como é que está sendo bem aproveitado tá essa da essa já tem lá também do da stat activity nem precisa da daquelas contrib que tem lá você vai ver algumas coisas bem interessantes do banco tá principalmente transações tá bem vamos lá aqui shared buffers ah deixa eu ver acho que eu pulei aqui também é outra outra coisa que você vê com aquela query aqui aí você vai ver se você está usando bem ou não os shared buffers tá a quantidade de objetos em tabela deixa eu ver se mostra aqui ah dá pra usar aqui índices no cash também você vai poder ver embora isso daqui praticamente você uma vez acertado depois não precisa mais acertar você vai basicamente no início da implantação da aplicação onde você está tentando fazer o banco se entender com a aplicação tá depois que você acertou não incomoda mais você sabe que ela vai ter aquele comportamento agora agora tem outra coisa que eu já descobri hein quando entra uma massa de usuários nova essa massa nova de usuários aqui pra nós é como a gente atende diferentes ministérios o comportamento o padrão o perfil de uso acho que dá pra chamar assim o perfil de uso da equipe de um ministério é diferente do perfil de uso da equipe de outro ministério e as coisas mudam e o perfil de uso muda e a gente descobriu isso e também descobriu que até entre regionais da nossa própria empresa é interessante isso muito interessante e consome os recursos da máquina de forma diferente às vezes tem que ajustar a máquina pra fazer isso a aplicação é a mesma o servidor é o mesmo mas os usuários são diferentes é uma variável o usuário também é uma variável quanto das relações estão no cache mostra isso aqui estatística interna alguém aí quer fazer uma interface gráfica pra fazer essas coisas aí bonitinhas pra mostrar pra ti né e ficar mostrando na tela às vezes vira um scriptzinho aí e vai pra dentro de uma interface gráfica aqui a gente vai começar a entrar nos parâmetros do post-casker eu queria aqui descer pro outro outros fatores que a gente tem que tratar antes de entrar no turning tá a gente tem tempo ainda a gente já falou isso aqui já falou isso aqui backup e restore gente se você não tem backup você tá perdido tá então tem que ter um processo definido de backup e restore tá backup online backup online não precisa baixar o banco pra fazer backup não não precisa ele perguntou o colega aqui que tá na sala perguntou se tem que parar o banco pra fazer backup no caso do post-casker ele não precisa tá ele tem as formas de fazer backup sem parar o banco tá duas coisas aqui no artigo a gente trata disso aí do backup e snapshot é só pra disaster recovery nem todo mundo vai ter acesso isso aí e aqui a gente fala backup em SQL que você sempre tem que ter é uma vantagem do backup em SQL que é um arquivo texto tá e caso tudo mais fale você pode ir lá e editar só que não vai ser com um editorzinho gráfico comum né tu não vai abrir um arquivo texto txt de alguns gigabytes num um programinha comum né não é bem assim tá você pode ter o backup em SQL outro formato muito muito importante pra ter é o formato custom do do backup do postgres porque ele é um formato binário parcialmente binário mas ele possibilita que em máquinas de muitos núcleos na versão 9.3 ele possibilita fazer o dump e usando múltiplos processos então o dump é muito mais rápido é dividido é praticamente assim é uma tabela pra cada núcleo só tem 80 núcleos e 40 tabelas puf foi é uma tabela um núcleo trabalhando em cada tabela tá no 9.2 o dump não é assim mas já no 9.2 o restore do formato custom já é possível em múltiplos núcleos do formato custom tá pra ter uma ideia a gente fez uma restauração aí que de um banco até pequeno pequeno pra nós padrão hein mas é bem real pra padrão governamental no formato SQL levou 8 horas no formato custom levou 1 hora e 20 e gente geralmente você usa backup quando queimou ou o desastre foi total alguém apagou fez um drop database algo assim algo deu muito errado muito errado você tem que usar o backup bom e aí cada minuto conta de indisponibilidade então é bom ter esses dois formatos aí melhor ainda é são essas opções de backup e archiving contínuo ali eu sugiro duas o barman e o omni p p it r point time recovery eu gostei mais do barman que a gente implantou o barman aí fica puxando os write ahead logs o tempo inteiro então cuidado é uma cópia binária praticamente do 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 banco né então pra você recuperar vai ter que montar uma outra máquina exatamente igual do banco a versão tem que ser exata até exatamente igual senão coisas ruins podem acontecer ah eu instalei um 9.3.1 então vai ter que ser um 9.3.1 o backup em sql texto aquele ou o custom tem a vantagem de você poder trocar diversão aliás é o processo recomendado quando você troca diversão de banco né porque aí o post consegue é feito pra trabalhar com essas diferenças ali ele traduz acho que essa palavra traduz de um os recursos que existiam num pra o outro normalmente de baixo pra cima de downgrade já eu não testei ainda né mas de de um uma versão para outra acima você é sempre isso vai funcionar o projeto é testado pra isso desenvolvido pra isso vai funcionar tá aí tem outras soluções aí de warm stand-by hot stand-by e outra coisa que isso tudo aí no wiki a gente vai ter que detalhar oportunamente só que o bicho tá pegando tempo tá faltando ah replicação eu tive que falar isso aí porque replicação e balanceamento de carga não é trivial não é trivial a gente tá falando em carga muito grande e aí o perfil de escritas vai influenciar normalmente uma replicação síncrona ou mesmo uma síncrona vai bem pra uma porcentagem baixa digamos abaixa de 5% de escritas updates os deletes no banco tá insert quando você tem uma aplicação que escreve muito no banco aí a coisa fica bem difícil bem difícil fica crítico e a confiabilidade pode ser afetada né e a latência latência é o nosso maior problema toda essa gritaria que a gente tá fazendo aí é pra obter uma latência baixa pra quê pra que o cliente clique e responda rápido tá então ali ó botei até a frase isso é extraordinariamente alto porque no caso do banco do V3 tinha 40% de escritas isso é muito 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 difícil fazer replicação pra um perfil de tantas escritas assim então não é não é bala de prata isso aí isso é utilizado pra outro fim então toma cuidado muito cuidado tá e olha ali ó o que que ainda teria que falar ó tâneas de alto desempenho de rede a memória dedicada pra rede as filas dentro do kernel pra rede os timeouts os reusos de sockets sockets né tudo isso aí hoje o tempo pá já estamos bem adiantado na hora aqui vocês vão ter que estudar gente tá isso influencia muito no tipo de carga que a gente tá falando alguns aqui outros do kernel que a gente já falou do IRQ da entropia as memórias compartilhadas o virtual file system a gente tem que trabalhar na camada do buffer na memória de buffer da pressão da memória de buffer quando vai ajetar uma dirty page tô falando grego então pesquisa ainda vai faltar tempo pra gente falar aqui eu não entrei ainda no no post gente tem que acelerar um pouco aí as filas de IO o IO scheduler talvez é a coisa individual que faz maior diferença IO scheduler o IO scheduler o que a gente notou que trabalhando com storages e com todo o resto do kernel tunado e do poços tunado na maior parte dos casos o scheduler do tipo deadline vai dar o melhor resultado às vezes o NOPE dá melhor resultado mas os default ah mas o default o default funciona sim o default funciona pra maioria dos casos aqui nós estamos construindo uma máquina dedicada pra um uso específico tá então pensa nisso o flush das memórias pra dos dirt pages pra dentro do file system também a gente vai ter que trabalhar às vezes não vale a pena hein gente tudo é é caso a caso os block devassive drivers o IO kernel o IO system ali né kernel aqui no file system como eu falei pra vocês o tamanho de bloco padrão do linux é 4k e o do zfs você pode tunar pra 8k que é o tamanho default do postgres tá então vamos lá isso aí eu não detalhei também não vai dar tempo de detalhar porque eu gostaria de entrar mais rápido aqui dentro das coisas do postgres especificamente colega aqui tá ansioso esperando um monte eu ainda nem entrei lá mas pra tu ver como tem coisa pra fazer antes os índices trabalhar nas estatísticas movimentação de dados antigos auto vácuo gente por favor deixa isso atualizado e habilitado o postgres espera pra usar uma hora oportuna o vácuo analise é legal mas se você tem um storage bem bom talvez você possa dispensar ou postergar pra outros dias da semana pra um feriado algo assim porque ele indisponibiliza um pouquinho de tempo as tabelas tá o vácuo full analise melhor dizendo pg repack pg reorg são projetos alternativos independentes e eu não recomendo ainda ó tá aqui ó use por conta e risco aquelas ferramentas eu gosto eu gosto muito do pg ativit e do agratop pra ficar olhando lá e o sar o sar é bem legal pra coletar em estatísticas tanto da máquina e da máquina pra ver como é que ela tá sendo utilizada o pg ativit como você vê tem acesso àquelas tabelas de estatísticas internas e você olha lá como é que ela tá tá operando tá agora vamos falar do do post que é finalmente ó e são cinco e meia puxa vamos lá uma coisa importante que aconteceu que a nove três mudou o local a time zone default hein gente isso é uma pegadinha tá vou vou pegar aqui mesmo e pro post que tem aqui pra dar uma analisada aqui isso aqui é um exumzinho aí vamos ver se deixa eu pegar esse aqui não esse baixou bem oi não quero aumentar demais o suficiente aqui ó parâmetro importante né seu ip aqui ó gente max connections que foi que eu disse tem que tomar extremo cuidado é aqui começam os cálculos isso aí são o que que eu falei há algum tempo atrás ali que você não pode exagerar no número de conexões já vi gente ah eu botei duas mil max connections ah gente a máquina só vai ficar chaveando o contexto sem conseguir atender processo vai gerar calor não vai gerar atendimento de query vai funcionar vai mas vai ser muito ruim o resultado então é sempre um número baixo porque na assim experiência prática geralmente fica em torno do número de núcleos que você tem um pouquinho mais um pouquinho menos dependendo do hardware do kernel etc e tal então mas sempre vai ser um número baixinho a menos que você tenha uma máquina de mil e vinte e quatro núcleos um grid computacional bom isso é outra coisa uma máquina numa assim e existe tá outro parâmetro aí aqui vamos descer mais um pouquinho aqui a certificação certificados memória os shared buffers aqui eu já passei a dica normalmente isso é uma orientação não é escrito em tábuas da lei é uma orientação a gente pesquisou pesquisou e viu que aí uma dica geral do jeito que o podcast trabalha é dividir a sua RAM por quatro e você bota o número aqui tá por favor gente isso aí ah mas eu botei um pouco mais um pouco menos vamos não tá escrito em pedra tá ali ó outra dica aqui outra equação eu tentei colocar aqui de fórmula fórmula matemática pra você pra calcular mas também depende do tipo das squares que você trabalha tá tá então depende de repente não precisa dividir por quatro pra obter bom resultado porque as squares que você dá aplicação de vocês é bem simples tá essa aqui maintenance work memory normalmente funciona bem essa equação ali de 50 mega vezes o número de gigas de RAM tem mas ela faz diferença também na hora do vacuum tomem cuidado por aí tá vamos procurar outra aqui area concurrence vocês notam aqui foi muito grande tem um bocado de parâmetros e a gente só tá mexendo em alguns aqui tá olha aqui ó essa concorrência nem sempre ela trabalha não trabalha pra todo o banco ela trabalha pra algumas tabelas internas do banco e aliás eu fiz um erro de ortografia ali mas vai lá nem sempre dá um bom bom resultado aumentar muito depende vocês vão ter que experimentar mas no geral se em caso de dúvida deixa no default que é um aí ele vai serializar todos as acessos a disco esse arquivo ele tá só com os defaults ou tá com os valores que você colocou tá com defaults eu os comentários é nos comentários bota assim ó era um passou pra mil né não sei o que aqui a faixa permitida de um até mil tá e zero desabilita prefete né outra aqui essa aqui a gente acabou deixando em menos um pra deixar em baseada nos shared buffers é mais simples porque aí esse cálculo o próprio sistema faz baseado no naquele parâmetro de shared buffer é mais prático vamos ver o outro sexcan a gente às vezes pode fazer com que ele não 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 execute sexcan o planner né query planner não não execute sexcan às vezes pode ser vantagem às vezes não na prática com a gente aqui ultimamente funcionou melhor deixando habilitado até pra tu descobrir quando os índices não estão sendo bem usados afinal o query planner acabou executando o melhor resultado mesmo lembra gente um projeto tão antigo com tanta gente trabalhando já atingiu um nível de resultados muito bom muito bom então é deixa ele trabalhar que dá bons resultados isso aqui é o custo de acesso sequencial nas páginas em disco então tem que tomar muito cuidado para sair do default ou não tá no final depende do desempenho do storage que você tem porque se é um storage bem rápido ele pode achar que não faz diferença aí nos que estão ou não então tem que ajustar ajustar de acordo com o acesso ao storage ao armazenamento que você tem aí as diferenças não são tão grandes assim de um para quatro você vai pensar mas é teste teste benchmark que você vai ter que fazer tá outro parâmetro aqui o cache size não é que ele vá usar mas é que você diz para ele que está à disposição dele usar esse metade da memória RAM tá vamos procurar mais outro aqui isso aqui é ultra ultra importante gente ultra importante o coletor de estatísticas vai analisar os padrões de uso do uso dos usuários e lembra aquilo que eu falei quando entra uma massa de usuários nova pode mudar o comportamento de acordo com o tipo de queries que eles executam as tabelas são acessadas de forma diferente e novas estatísticas geradas quanto mais amostras tiver de uso para o coletor estatístico melhor o resultado do query planner isso aqui nos gerou um ganho muito grande mas depende da coleta de estatísticas o que a gente viu na prática é que precisam de três dias de coleta de estatísticas a cada dia ele melhora a partir do terceiro dia ele já estabiliza e conseguiu uma boa mostragem daquele novo conjunto de usuários utilizando o padrão de uso e aí ele muda muito mais não muda muito pouco os resultados mas faz muita 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 diferença isso aí gente prestem atenção em carga governamental eu diria bota no máximo 10 mil e para a galera é isso aí o sem aquele default é irrisório para o tamanho de carga lembra gente o postgres vem com um arquivo de configuração default tunado para um 386 com 16 mega por favor gente nós estamos falando aqui de uma máquina de 512 giga de RAM com 80 threads para executar em 40 núcleos é milhares de vezes uma máquina mais potente que aquela que ele foi usado então o postgres tem que ser ajustado para a máquina que você vai utilizar se você deixar default vai ser um desempenho terrível para não dizer catastrófico para uma aplicação do porte governamental aqui algumas coisas que eu já botei para o coletor desse PG Fuine PG Ed era bem sim aí quando você usar olha aqui o standard erro não rotaciona muito cuidado se você habilitar em produção isso aí vira um desastre então aqui tem várias coisas que settings bem úteis porque é a combinação deles que funciona o PG Fuine tem que trabalhar em inglês as mensagens tem que estar em inglês depois tem uma pegadinha aí tem um ajuste isso que as mensagens do syslog tem que estar em inglês então aí já anotei as coisas que vocês tem que trabalhar para habilitar esse ah isso aqui o PG Fuine mesmo no syslog ou mesmo o PG Fuine habilitado é muito interessante isso aí aqui a gente adotou a prática de qualquer log que durar mais de um qualquer query que durar mais de um segundo aparecer no syslog se você coloca todas as queries vai enlouquecer vai faltar vai ter terapia por hora de log então não não dá tem que botar só as que demoram porque é as que preocupam com o PG activity a gente acompanha ali as queries em tempo real executando e que começam a chamar atenção normalmente tem que ficar abaixo quanto mais raro melhor mas qualquer coisa que aparece ali demora o suficiente para poder ser vista pelo olho humano vamos chamar assim mais alguma coisa aqui ah isso aqui logline prefix é muito importante essas coisas aqui para o PG é um formato fixo essas coisas aí statement timeout se você vê uma query que demora demais para ela não monopolizar o servidor tem que definir um limite onde a partir daqui não faz a pena só que tem que tomar muito cuidado com o vacuum para ele não ser derrubado por esse statement timeout tomem cuidado aí as mensagens de log do de erro tem que estar em inglês para o PG e gente se se admin sem inglês não vai muito longe por favor então tá e assim a gente conseguiu dar um apanhado geral uma muito geral das dicas de pus gsl para vocês poderem pesquisar vocês viram aqui eu já tinha falado no início para chegar nessa página do pus gsl documentação vai lá no meio tem aqui infraestrutura aqui armazenamento aqui tem os itens que vão sendo escritos à medida que vão achando as dicas e aqui tem a discussão ó qualquer debate correção sugestão dentro do fórum aqui do projeto expresso por favor a gente não responde de dúvida individual que é consultoria né então pessoas de outras empresas etc vamos divulgar o conhecimento ali dentro do fórum tá bom não sei se tem alguma pergunta aí ninguém deu nada eu não expliquei nada não não para o caso que é o que eu falei dúvidas com o post gsl vai aparecer vão fazer nesse fórum aí no fórum que eu não só só para colegas do SERPRO aqui mas até aqui é melhor colocar aqui dúvidas né e quem é do SERPRO consegue me encontrar né mas estou aí para ajudar os colegas mas bota bota dúvida lá porque pode ajudar muitos outros colegas e até projetos externos né claro que se for um assunto que só possa ser envolvado a gente tem que responder para o colega diretamente né mas aí é colega do SERPRO gente de outras empresas não tem dúvida sim diga aí eu vou abrir ali tá deixa eu só mudar aqui a gente chegou ops 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 só cara cara que A minha colega aqui teve dúvida? É que eu estou no nível mais baixo. A gente nasceu só sabendo chorar e mamar. Para dizer as coisas. A gente, todo mundo tem que aprender aqui. E eu não sei nada. Não sei nada. Se for olhar aqui, o universo é amplo. A configuração do post-grim. Eu não tenho mexido com isso. Uma dúvida do Dacio Miranda. Da Embrapa. Ele fala assim. Olá, André. Como o SEO lida com os tamanhos de bloco. Uma vez que o posto usa bloco de 8K. O falicista usa 4K. Que a gente tem 4 de 512 bytes. Às vezes ainda temos o LVM com tamanho diferente. Para utilizar o disc group do storage com muita 12K. Isso não vai causar um gargalo em algum ponto? Os blocos, provavelmente, não deveriam ter o mesmo tamanho em toda a infraestrutura? Dacio. Dacio. Sim. Você está certo. Por isso que o ZFS leva vantagem. O ZFS resolve todos esses problemas aí. Tudo que você falou que é um problema. Ele resolve. No caso do Linux, que o tamanho padrão é 4K. E é fixo. No momento em 4K. Só recompilando o kernel lá. Você vai ter esse gargalo. Ele vai acabar tendo que usar dois blocos. Vai ter que usar... Vai ter que realinhar. Uma das funções do storage seria realinhar blocos com partições LVM, partições de disco. Tudo isso que você falou exige um ajuste de configuração. E até na hora de formatar sistema, configurar os LVM, configurar disco, etc. Tudo isso aí, o pessoal que... Por isso que a gente lá no início falou, separe os problemas. Deixa o armazenamento com outra máquina e outra equipe, até talvez. Focada em armazenar a melhor forma possível. Todas as tecnologias de storage se preocupam com essas coisas que você falou. E depois que entregam para você, uma LUM ou algo assim, você tem que trabalhar adequamente em cima dela. Também levando em conta essas coisas aí. ZFS já engloba tudo isso que você falou e resolve. E mais, ele pode... Como eu falei, você pode configurá-lo para usar tamanho fixo de bloco, 8K. O default dele é 128K. Se você ativar a compressão, você tem tamanho dinâmico. E aí ele acaba usando 8K também, dinâmico, que pode variar de 512 bytes a 128K. Então, é um sistema de arquivo muito avançado, uns anos à frente dos outros sistemas de arquivo. Dá uma olhada aí, está gravado no Cisne um palestra sobre ZFS. Eu acho que eu fiz ano passado, não é, Lucas? Acho que foi isso. Foi ano passado, é? É, foi ano passado, acho que foi mais ou menos essa época. É uma apresentação sobre ZFS. No meu blog tem várias coisas sobre ZFS para você aprender um pouco mais. Você vai ver que ZFS é o bicho. Resumindo, é o bicho. Bem usado. Como tudo aí, até o Postgres, inclusive, mal usado, gera resultados pífios. Postgres, como eu disse, defoa para uma máquina de 16 MB, 386, monoprocessão. O que é isso, cara? A vida mudou nessas décadas aí, ou mais, de informática. Espero ter conseguido responder. Tem mais uma dúvida aqui, que é... Por que o ZFS resolve tudo isso? Que é um pouco do início da palestra. Onde é que ele entra no... Por que ele resolve isso tudo? Ah, do Daccio. Outro ponto do Daccio. É, do Daccio também. Por que ele resolve isso? Bom, a resposta mais completa que você vê lá na palestra do ano passado, está gravada, é no meu blog. E, talvez, se sobrar tempo, uma hora a dez, a gente faz uma palestra aí para o vídeo do SISL. Mas, basicamente, o ZFS administra o dispositivo bloco até o file system. O que é dividido em várias camadas nos outros sistemas operacionais. O ZFS administra completamente, tudo em um. Então, ele tem ciência de onde estão os blocos, onde está o alinhamento de partição, onde um disco começa, onde um disco acaba, onde termina um pool de recursos, onde começa outro. Tudo isso ele administra e consegue controlar. Bem melhor, bem melhor. O B3FS está correndo atrás de várias das características, e, inclusive, rompendo um pouco dos conceitos do kernel Linux. O ZFS rompe completamente conceitos de isolamento, particionamento de função dentro do kernel Linux. Então, hoje em dia, ainda o ZFS on Linux é uma coisa bem... Ainda é um pó não muito estável, eu diria assim, tomar muito cuidado para colocar em produção. O ZFS é muito estável, extremamente estável no Ilumus, no Solaris, OpenSolaris e no FreeBSD, que é um port bem mais direto do que para o Linux. O Linux é um port bem mais complicado, o pessoal está fazendo, está trabalhando e vai diminuindo os bugs. Só que um bug no sistema de arquivo de dados, que a gente tem que tomar extremo cuidado. Mas tenta resumir aí a situação, tenta ver um pouquinho mais naquela palestra que está agrada do passado, e dá uma olhada ali no meu blog, que tem umas explicações um pouco mais detalhadas. Eu vou falar do seu blog de novo, techforce.com.br. É, tá aqui, ó. Ah, não sei se aparece a tela. É muito pequeno. É, C-A-F-O-R-C, Techforce. E as palestras do CERPRO estão lá no... do CISN, estão no YouTube. Quem procurar, quiser procurar palestras sobre o ZFS do André, vá no YouTube, no canal do CISN e Gov.br, para ter acesso ao conteúdo. Então, é isso, né? É isso, gente. Espero ter tirado dúvidas de algumas pessoas. Aquela página Wiki ali no projeto, no Comunidade Excesso, vai sendo aos pouquinhos, né? Espero, assim, cada dia... Se bem que não está sido cada dia... Fazer e atualizando, à medida que... Tem a gente colocando informações ali. E eventuais debates e sugestões, por favor, coloquem ali no fórum de debates. Tem a questão do storage, que é muito, muito, muito importante. Eu disse antes, é um calcanhar de Aquiles. Vocês têm que prestar atenção nisso. E também tem documentação ali no fórum, no fórum, no Wiki. Logo abaixo da página de post, tem ali armazenamento, data storage servers, etc. Então, procurem ali e espero ter ajudado outras pessoas. E posto que segue, sim, muito alto desempenho quando tudo na cadeia é bem configurado. Adaptação, hardware, do sistema operacional, do kernel, até chegar no túnel do próprio... Vocês viram que ficou, para o fim, debater as túneles do PostgreSQL, certo? E, claro, gente, não esgota o assunto em livros aí escritos sobre Tânia de PostgreSQL. Não esgota o assunto. Isso aí é só o início do tempo. Vamos lá, gente. Todo dia a gente aprende um pouquinho mais das coisas aí. Certo? Tá bom. Muito obrigado. Agradeço a todos aí que estão assistindo a palestra até agora. E fiquem atentos aí que... Mensalmente temos novas palestras do Sisley. Então, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri